No deserto de quem eu fui Eu tinha sede Veio Cristo Tudo se fez diferente Ele lê meus pecados ocultos O que escondo no fundo do meu coração Derrama em minha vida água Limpa a sujeira e sacia essa sede O que Cristo oferece Ele é No escuro De quem eu fui Não tinha nada Veio Cristo E tudo se fez diferente Ele enxerga o que vejo no escuro O que escondo do mundo do meu coração E espalha barro que ainda faltava Abra a janela pra luz Me encontrar O que Cristo oferece Ele é luz do mundo Água viva Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele tira o pecado do mundo Planta esperança na terra Do meu coração Oh, 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 oh Cristo Pão que alimenta o faminto Vinho esmagado e servido Na cruz para Todo cansado Que Cristo Oferece Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é